Nesse vídeo, vamos ajustar a visualização dos dados autométricos extraídos pela imagem SRTM que foi recortada. Então, aqui no Data Source Manager, a gente vai vir aqui em Raster, nos três pontinhos, e a gente vai estar escolhendo a imagem recortada, abrir, adicionar. E eu vou estar vindo aqui também no vetor e vou estar também importando o limite do mosaico Juraí Tatins, abrir, adicionar e close. Eu vou estar mudando aqui o preenchimento do mosaico, então com o botão direito eu vou vir aqui em Propriedades. No preenchimento simples, eu vou deixar transparente aqui e vou deixar a largura do traço um pouco maior. Apply, ok. E agora aqui na camada da imagem SRTM eu vou clicar aqui com o botão direito, Propriedades. Em Simbologia, no tipo de renderização, eu vou escolher esse daqui, Banda simples, falsa cor. Eu vou escolher Interpolar, Linear. E em Gradiente de Cores, eu escolhi aqui em todos os gradientes de cores, eu vou vir aqui e vou escolher esse daqui, Red, Yellow and Green. E aqui, ó, nos valores, a gente já vê que automaticamente ele já classifica aqui. Só que ao invés de ser modo contínuo, eu vou mudar aqui para intervalo igual. Eu vou aumentar o número de classe para 6. E aqui, para ficar mais fácil a visualização, eu vou mudar aqui para múltiplos de 100. Então, 250, vou deixar aqui 500, 750, vou dar aqui 1.000. E aqui eu vou deixar o valor final mesmo. Então, se eu der uma Apply, ok, a gente vê que a imagem aqui automaticamente já mostra a altimetria. E aqui a gente tem como se fosse um estilo de legenda. Se, caso a gente quiser estar fazendo outras alterações, a gente pode vir aqui de novo em Propriedades. E, por exemplo, ah, eu acho que 6 classes não é o suficiente, eu posso aumentar aqui para 7, se eu achar melhor. Mas aí vai ter que ajustar de novo aqui. Se vocês quiserem também, aqui, ah, mudei para 200, mas aqui no rótulo não tem qual que é, se é em metros, né? Então, pode estar colocando aqui em metros que não vai estar alterando os valores originais, né? Aqui é só um rótulo mesmo para quando você der um Apply K, aparecer, por exemplo, com unidade, se você quiser, na camada. Então, eu vou só terminar aqui de alterar, para a gente poder visualizar isso. E aqui também, bom, eu vou estar alterando esse daqui. Então, quando a gente der um Apply, aí aqui também fica bonitinho a legenda.